Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Bíblia Flávio Sacramento aqui, o Louco por Bíblia, doidinho Amo Bíblias, trazendo aquele conteúdo que vocês amam No vídeo de hoje, review desse devocional aqui Muito bom, espetacular, já já eu mostro ele em detalhes Porque antes eu quero falar do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse São 11 módulos, meus irmãos, para você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus Exegese, Hemenêutica, texto, contexto O presbítero Wallace vai dissecar 10 parábolas bíblicas Vou repetir, 10 parábolas bíblicas Olha só que benção, se falar nos bônus Dicionário bíblico, aplicativo que você baixar para o seu celular Comentário bíblico e muito mais Curso é vitalício, valor único que você paga E você já começa a estudar assim que você faz a sua matrícula Então fica aqui a minha dica Curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse Hoje é o dia do devocional solo Entre você e Deus, do Eugene Patterson Olha só gente, muito bom devocional Vocês vão gostar, é um devocional de primeira, tá certo? Então puxa a cadeira, senta Que lá vem review do devocional solo Entre você e Deus Devocional solo entre você e Deus Eugene Patterson Esse devocional que ele é bem peculiar Bem diferente dos devocionais que nós estamos acostumados a ver Você vai conferir isso já já Porque eu quero antes, bora para os espectros? Para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa Quando você fizer a aquisição do seu material Vamos lá Esse devocional é da editora Verso da Vida Sua data de publicação é janeiro de 2022 Atenção às dimensões, gente Ele tem 14 centímetros de largura 21,5 de comprimento e 3,5 centímetros de altura Seu número de páginas 653 páginas E o peso aproximado desse devocional É de 760 gramas Esse devocional, gente É capa dura Ele vem com esse nome solo aqui, ó Em dourado Bem bonito, ó Ó, bem bonito E ele traz uma forma de estudo Lecto divino Que é bem legal Você vai ver já já, ó Aqui solo entre você e Deus Eugene Patterson Verso da Vida Olha só Dourado aqui, ó É bem premium esse material Aqui atrás ele diz o seguinte Transforme sua vida devocional O mundo de hoje gira em torno do agora Vivemos um estilo de vida Que tem nos sobrecarregado de atividades Mas esse ritmo mudou a forma com que você estuda a Bíblia Como você estuda a Bíblia Então ele vai trazer Três pontos principais aí Pra poder você Como é que eu vou dizer? Absorver o máximo do seu tempo devocional Que é ler, pensar, orar e viver São quatro pontos São três não, viu Flávio? São quatro pontos Ler, pensar, orar e viver Ler Descubra a sabedoria bíblica E as revelações conforme você aprende a ler Sem as limitações típicas Que muitas vezes atrapalham a leitura bíblica Pensar Mergulhe nas passagens conforme você se posiciona na história Ou medita nas palavras Orar Conecte-se com Deus através da oração e do louvor À medida que você encontra novas maneiras de se comunicar com Deus E o viver Descanse, reflita ou age Enquanto descobre como levar A palavra com você Ao longo do dia Características incluem Uma introdução ao estilo De estudo Létio divina Tá? Tá aqui Ok, gente? Tá aí Vamos lá Vamos abrir pra conferir o material Ele é capa dura Com essa capa Quando eu vi a cor da capa Eu disse assim Rapaz, me lembro o Durepox Quem é antigo aí sabe que é Durepox, né? Esse cinza aqui não diz nada Olha só Ele vem com essa capa aqui na cor Ai meu Deus Eu não me aguento Tá aí, ó Com a capa cinza Durepox Ó O nome solo aqui Entre você e Deus Eudine Patterson Capa dura Abrindo ele aqui o devocional Vamos abrir aqui Deixa eu me posicionar Aí ele vem com a folha de guarda aqui Branca Solo Aqui escrito Entre você e Deus O nome é bem sugestivo, né? Devocional solo Quer dizer Só você Você e Deus Entre você e Deus Guia bíblico para meditação pessoal Leia, medite, ore e viva a palavra de Deus Uma introdução Ele diz aqui o seguinte Nessa introdução Rapidinho Deixa eu ler aqui um parágrafo pra você O livro que você tem em mãos é único Ele não foi elaborado para ensinar você a estudar a Bíblia Mas sim para proporcionar uma conversa Entre você e Deus, tá? Os devocionais deste livro estão baseados no clássico Método Lectio Divino Ler, meditar, orar e viver a palavra de Deus Com a intenção de convidar um Deus Onisciente e infinito A fazer parte da sua vida, tá? De cara a gente já vê Que ele traz esse papel Pólen Que é aquele papel amarelado A página é firme É grossa É boa Até eu acho que para você Você fazer anotações também E marcar É bom É bom O material do devocional É sensacional A capa dura Ele é muito bem acabado, tá? Muito bem acabado E ele traz também um fitilho aqui, ó Um fitilho cinza Bem aqui, ó Traz um fitilho cinza Legal Muito bom Avançando aqui Depois da introdução Você já tem aqui O Leia Com atenção Sem pressa Com fé Leia esta época História de amor Que é a Bíblia Sim Uma história de amor A Bíblia é a crônica do amor de Deus Por seu povo Desde as trevas que existiam Antes do Jardim do Éden Até a eternidade com ele Nos céus Você está nela Eu estou nela Mas ainda mais importante Deus está nela Aqui você terá um encontro com ele Face a face Medite Cada sutil e importante Poderosa palavra da escritura Para você Uma palavra pode falar O seu coração hoje E outra amanhã Mas Deus transmitiu Cada uma delas Diretamente para a sua vida Ore Deus anseia conversar com você Com você E o que ele deseja É muito mais do que uma oração do tipo Obrigado por isto Eu gostaria de ter aquilo Responda dialogando com ele Isso diz respeito Tanto a ouvir Como a falar Então Olha só Bem profundo aí Viva Você pode ler Meditar e orar o dia inteiro Porém Se não viver na palavra de Deus Perderá o foco A Bíblia diz Em outras palavras Meus irmãos Qual é o proveito Se alguém disser Que tem fé Mas não tiver obras Tiago 2 17 Solo Só você E Deus Mais ninguém Uma introdução aqui E aí a gente tem Agora eu vou mostrar para vocês Como é o devocional solo Dia 1 Passagem ampliada Gênesis 3 Está aqui Gênesis 3 Desejo por reconciliação Você vai ler o texto bíblico De Gênesis 3 1 a 10 E diz assim Deixa eu ler aqui para vocês Mais a serpente Mais a serpente Mais as frutas Que todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É verdade que Deus disse Não comam do fruto De nenhuma árvore do jardim A mulher respondeu A serpente Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas Eu estou bem aqui Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Deus disse Vocês não devem comer dele Nem tocar nele Para que não venham morrer Então a serpente disse A mulher É certo que vocês Não morrerão Porque Deus sabe Que no dia que eles comerem Seus olhos se abrirão E como Deus Vocês serão conhecedores Do bem e do mal Até aqui o verso 4 Para não me estender aqui Porque eu quero vir Para a parte principal Depois do texto bíblico A parte principal É Leia, medite, ore e viva Gente preste bem atenção Nessa explanação aqui Nessa explicação Que eu vou trazer Para vocês Tá Depois do texto bíblico Veja só Como é que ele é Dia 1 Tá aqui Passagem ampliada Gênesis 3 Esse é o dia 1 Aí você Leia cuidadosamente O texto de Gênesis 3 De 1 a 10 Ele já dá uma dica aqui Para você ler Cuidadosamente Sem pressa Sem agonia Entre no seu quarto Pare tudo Que você está fazendo E leia cuidadosamente O texto De Gênesis 3 De 1 a 10 Ok Depois ele orienta aqui Medite Aí você vai ver aqui Para muitos de nós Esses versículos São bem conhecidos Os dois primeiros capítulos De Gênesis Falam da maravilhosa Criação de Deus O capítulo 3 Fala da rebelião Da humanidade E o restante Da mensagem Detalhe o complexo Amoroso Plano de Deus Para redimir Restaurar e reconciliar Outra vez consigo A criação Depois daquilo que aconteceu Em Gênesis 3 O plano de Deus O plano de Deus É resultado daquilo que aconteceu No jardim do Éden Como esta passagem Dialoga com a sua situação Hoje Aí ele já bota você Para pensar Ele vai explanando O texto Que foi lido O texto bíblico De Gênesis 3 De 1 a 10 E no final Ele pergunta Como esta passagem Dialoga com a sua situação Hoje Como é que você vive hoje Em rebelião Em desconfiança De uma ordem de Deus Em desobediência A uma ordem de Deus Deu para entender? Então ele vai fazer Essa ponte aí Fazendo com que você Medite um pouco mais Ande uma légua a mais Ore Ele diz aqui Não há maneira melhor Para começar a entender A mensagem de Deus Do que compreender Nossa separação dele Causada pelo pecado Bem como nossa Desesperadora necessidade De que ele reconcilie Nosso relacionamento Dedique um tempo Para confessar Aquelas áreas Nas quais Você se rebelou Deliberadamente Contra Deus Nesse ponto aqui Ele pede Nada mais Nada menos Que você faça Uma oração De confissão Que você declare Para Deus Aquela área Da sua vida Que você Vive pecando Deliberadamente Ofendendo a Deus Desobedecendo a Deus Confessando Tá Depois Viva Sabendo que você E todas as outras Pessoas na terra Se rebelaram contra Deus O que você sente? De que maneira Saber disso Afeta a maneira Com que você leva A sua vida Nesse ponto aqui Ele está levando você A uma reflexão Tá Você meditou Orou E agora você reflete De que forma Você pode reverter Essa causa Pecaminosa Em uma causa Abençoadora Releia o versículo 9 Se Deus sabe tudo Por que ele chamou Adão E perguntou Onde você está? No verso 10 Adão responde A pergunta de Deus Dizendo Ouvi a tua voz No jardim E porque estava Não tive medo E me escondi Em quais momentos Você é mais tentado A se esconder De Deus Tá Então Esse devocional aqui Ele tem essa proposta De levar você Ao texto bíblico Ler Meditar Orar E viver Colocar em prática Tá Então ele é bem Ele é bem diferente Dos devocionais Que nós temos Aí Ele é bem diferenciado Se você já tem esse devocional Coloca aqui nos comentários Qual a sua opinião Se você gostou Se você não gostou O que foi que você achou dele Eu achei ele um devocional peculiar E que vai fazer você sair Do achismo Vai sair Vai fazer você sair Do conforto Da sua vida espiritual E vai levar você A um nível A mais de intimidade Com Deus Todo devocional Meus irmãos É desse jeito Com Aprendendo a prestar atenção O dia 4 Passagem ampliada De êxodo Capítulo 3 Você vai fazer a leitura De êxodo 3 De 1 a 6 Vai ler Vai meditar Vai orar E vai colocar em prática Tá Nesse medite aqui Ó Do texto do dia 4 Ele diz assim Ó Moisés está pastoreando As ovelhas Do seu sogro A distância Ele vê uma sarça Em chamas Mas ela misteriosamente Não se consome Ele se aproxima Talvez esperando um milagre Mas o que acontece É um encontro único Como Moisés Jamais imaginou Ele interage Com Deus vivo Aí ele vem com Três pontos aqui Veja só Você alguma vez Já teve um encontro único Com Deus? Como era a sua sarça ardente? O que você acha Que Deus quis dizer Com isto? Tira-se andares dos pés Porque o lugar que você está É terra santa Deus é santo Que diferença isso faz Em sua vida? Então ele passa A confrontar você Com perguntas básicas Com pontos básicos Que fazem você refletir O material é bem acabado Gente Ele é todo arredondado Até aqui Olha só que maravilha Muito bem acabado Todo ele é desse jeito Tem a paginação Aqui embaixo E o dia que você está lendo O seu devocional Se fizer gosto Irmãos A gente compra Três, quatro, cinco Devocionais Impressionante Cada um melhor que o outro Todo o devocional É desse jeito Ele é bem confortável Para a leitura A letra A fonte da letra É média Mas é uma fonte Muito bem Impressa Dá para você ler Tranquilamente O papel É o papel pólen Amarelado Que ajuda também Muito você A estudar E meditar Na palavra de Deus Tá certo? Então essa é a minha Indicação hoje O devocional solo Da editora O verso da vida Um baita de um devocional Gente Se você já tem Coloca aqui nos comentários O link de compra Desse material Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Rapidinho Chega para você Sem maiores Dores de cabeça Ele é todo desse jeito E ele é parrudo Tem bastante conteúdo De leitura Para você Meditar Orar E reservar um tempo Eu acho sim Que esse é um dos devocionais Mais desafiadores Que chegou aqui no canal Porque ele vai Tem horas aqui Que eu vou dar um spoiler Para vocês Que você vai ter que largar Tudo que você está fazendo Para poder você aplicar Aquilo que ele está fazendo É como se tivesse alguém Do seu lado Dizendo o que você tem que fazer E você vai se sentir Desafiado A parar um tempo Para meditar Para orar A palavra de Deus Tá certo? Tem espaço aqui Para você fazer anotações Ele não está dizendo isso não Eu que estou dizendo aqui Pela minha vivência É no estudo bíblico Você vai poder fazer Suas anotações Muito legal Muito legal mesmo Esse é o devocional solo Fica aqui Essa baita de uma indicação E o Gene Peterson Mais uma vez aí Trouxe um devocional Sensacional No final aqui Ele tem um índice Deixa eu mostrar Inclusive isso aqui Para vocês No final aqui Do devocional Ele tem aqui Uma lista de devocionais iniciais Deseiro de reconciliação Tudo por tema Tudo por tema E pelo dia Um índice aqui Com as páginas Bem legal Bem completinho Bem completinho mesmo E ele com essa página Papel pólen Bem legal Amarelinho Vai ser legal Para você estudar Tá certo? Fica aqui a minha dica Se você gostou desse vídeo Não se esquece Deixe seu like Compartilhe suas mídias sociais WhatsApp Facebook Instagram Enfim Continue aí compartilhando Os vídeos do canal Rumo aos 50k Eu fico por aqui A paz de Cristo Jesus Meus irmãos Para você e toda a sua família Um forte abraço Até o próximo vídeo Review Unbox Batalha das Bíblias Flávio Diz Consultor e Online Tchau, tchau meus irmãos Vamos começar aí Com tudo O ano de 2024 Fique na paz do Senhor Jesus Cristo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau